É isso aí, é isso aí, que é isso aí O futuro está presente, se for muito bem aí Em segundo encantado, construirá seu renato Com carinho e forte e brisar Mostrará ao mundo inteiro, ser um grande brasileiro De origem portuguesa É isso aí, é isso aí, é isso aí Bata palmas, minha gente, se for muito bem aí Portugal, canta Brasil, o melhor da música, doce vezes Caninha Verde, cantado o merda da mim Caninha Verde, cantado o merda da mim Quem quiser a cana ver a sua caça e morrer Caninha Verde, cantinha de linda cor Caninha Verde, cantinha de linda cor Cantar a cana ver a ser meu amor Caninha Verde a ser meu amor Boa tarde queridos ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Estamos aqui mais um sábado pelas ondas da rádio metropolitana AM 1090 Para levar até todos vocês o melhor da música e da cultura portuguesa A emoção rola solta no ar com Antônio Simões e Simões Júnior Estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet, acesse metropolitana1090.com.br E é claro, estamos ao vivo também pelo Facebook do programa Portugal Canta Brasil Onde os nossos amigos ouvintes podem acompanhar o nosso programa Assistir o que se passa aqui nos nossos estúdios direto do Rio de Janeiro Mandar as mensagens, é claro As pessoas que estão assistindo pelo Facebook, curtam o nosso vídeo, compartilhem E comentem, indicam de onde vocês estão escutando o programa Portugal Canta Brasil E também temos transmissão pela câmera da rádio metropolitana AM 1090 Onde você também pode acompanhar, não pode mandar mensagem, só acompanhar Você que quiser mandar mensagem, entra no Facebook, programa Portugal Canta Brasil E é claro, a concertina já está a tocar, o fado já vai cantar E é claro, o programa Portugal Canta Brasil já está no ar Portugal Canta Brasil Portugal Canta Brasil, uma vez de portuguesa no céu, rádio É claro, é claro, a nossa equipe do programa Portugal Canta Brasil de hoje nos transmissores Família Ranufo, a sonoplastia é dele O DJ da Metropolitana, o prefeito de Caratinga, Minas Gerais É, ele, aquela turma do primário lá de Caratinga, aprontaram poucas e boas São lembrados até hoje Aí, moleque, tá maluco? São lembrados até hoje a brincadeira lá do Puxa Estica Era uma maravilha Quanto poucas, não bota os teus dentes pra dentro É, isso aí Amigo Geraldo Marciano, o nosso grande sonoplastia Boa tarde, tudo bem com a vossa senhoria? Boa tarde, estamos aí, firme e forte E essa voz romântica aí? Bonita, gostou, né? Não, não gostei muito não Quem gosta é aquela... Depois eu falo, daqui a pouco a gente conversa, tá amigo Geraldo? Daqui a pouco a gente conversa, é A seleção musical é de Malene Simões e a apresentação Hoje é deste amigo de vocês, Simões Júnior Já que o nosso amigo Antônio Simões está naquela viagem maravilhosa para o Pai Eterno Brasília, Caldas Novas Aproveitaram lá Vão retornar amanhã Amanhã estão retornando de avião direto de Brasília Foram e voltaram Foram Rio-Brasília e vão voltar Brasília-Rio Então uma viagem que o pessoal gostou muito Uma viagem muito, muito bonita E amanhã estão retornando Lembrando que as pessoas que não conseguiram ir conosco Vir conosco a essa viagem Nos próximos meses, né? Na entrada de 2020 A gente já deve ter novidades quanto mais uma viagem ao Pai Eterno Que é uma viagem que as pessoas gostaram muito E com certeza a gente já vai estar com novas datas Porque esse roteiro é Simões Eurotur com toda certeza, tá bom? Lembrando então que hoje, hoje é claro É dia 19 de outubro, dia 292 do nosso calendário Faltam 73 dias para acabar o ano de 2019 No Brasil é dia da inovação, no Brasil, né? É dia do profissional de TI, tecnologia da informação E dia do Piauí E de feriados municipais em Portugal Do dia 19 e hoje até a próxima sexta, dia 25 Feriado municipal dia 20 de outubro Em Covilhã, que pertence a Castelo Branco É feriado municipal também em Terras de Bouro, que pertence a Braga E no dia 22 de outubro Em Grândola, que pertence a Setúbal São esses locais que estão... Você tem certeza? Está certo disso? É, eu tô lendo, por isso que eu tenho certeza Mas o Simões, quando ele tá aqui Geraldo, esses áudios seus são muito suspeitos São muito suspeitos Geraldo fica aqui de vez em quando com os programas gravados, né? Não tem o que fazer E fica gravando áudios aí Mas é uma mara Os do programa Portugal, que eu tava fazendo, são muito bons Esses daí, eu não sei ainda onde o Geraldo tá conseguindo Mas tudo feito lá, no outro estúdio Geraldo sozinho Aí, moleque, tá maluco? É, com certeza Libera a moita, capivada Ele vai liberar, ele já vai liberar Olha, no nosso programa de hoje, é claro Teremos o melhor da música portuguesa Muita concertina, guitarras portuguesas Fado, folclore, chula, música pimba Notícias de Portugal E, é claro, futebol português Notícias do futebol português E teremos também hoje Uma entrevista com Augusto Canário Que vai nos far do seu novo trabalho Que é, nós recebemos há pouco tempo Que foi Cantigas com Sorrisos Falaremos com o nosso amigo Augusto Canário Que vai nos falar desse trabalho Futuros projetos Ele que nos enviou também um trabalho Que é Augusto Canário A desgarrada com elas Ele gravou um CD Que é de desgarradas apenas E desgarradas com mulheres Ele canta Todas as faixas são com mulheres Mas uma mulher tem As componentes do Canário mesmo As duas que sempre cantam com ele E tem outras cantadeiras Aí o desafio Que são muito famosas E gravaram também com ele Lembrando que esse mês Também é muito importante Que a gente fala sempre Do outubro rosa O mês de lembrança De prevenção Contra o câncer de mama Então as mulheres A gente lembra sempre Que procurem fazer os exames certinho Porque não custa nada Procure e faça os seus exames preventivos E não é só em outubro rosa Façam Durante Todo ano Façam esses exames De prevenção Ao câncer de mama Aos homens Ao câncer de próstata E tudo mais Com toda certeza Olha Eu vou pedir agora Para o nosso querido amigo ouvinte Nossa querida amiga ouvinte Aumente o volume Prepare-se Pois está no ar O melhor da música portuguesa Está no ar O programa Portugal Canta Brasil Olha Vamos agora Dar boa tarde Da nossa equipe Do programa Portugal Canta Brasil Começando com O mascote oficial Do nosso programa direto De Barcelos O Luso Boa tarde Luso Temos o filhote do Luso O Tuga Que a gente teve que trazer Porque o Luso Deixou um filhote lá A polícia já estava Atrás dele E tivemos que trazer Para o Brasil também Que é o Tuga É o Tuga Boa tarde Tuga Tem também O melhor jogador De futebol do mundo Direto da Ilha da Madeira Cristiano Ronaldo Boa tarde Sim Temos também Da nossa equipe O Rodolfo A Serra O grande Rodolfo Calma Vai morder o André Vai morder o André Tá bom então Vai morder então Aqui o André Que vai falar dos serões também Temos também A Tátia Carol Cadê a Tátia Carol Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa Maravilha Nossa equipe já deu Boa tarde aqui No nosso programa E tem aquele cara De caratinga também Que tem a voz romântica Cadê aquele cara Da voz romântica Amigo Geraldo A emoção rola solta no ar Com Antônio Simões E Simões Júnior Que maravilha É Pessoal Antes de iniciarmos O nosso programa Com as faixas musicais Eu vou abrir aqui Uma exceção Para a nossa amiga André Que vai nos informar O grupo Serões das Aldeias Que tem apresentação Tem compromissos agora Na Casa Estrada do Monte Boa tarde André Tudo bem? Boa tarde Júnior Boa tarde aos ouvintes Boa tarde Geraldo O Eduardo fala sempre em você Boa tarde Isso Ele fala o que? Ele fala o que? Pô cadê o Geraldo Mandou um abraço de Geraldo Ele tá sentindo falta de mim Na rádio Eduardo Ele toca cavaquinha Toca cavaquinha Ele tá vendo Geraldo Recorrego Tô forte Canta É maravilha Genente Uma brincadeira da parte Um abraço pro Eduardo Que tem uma voz muito boa A gente inclusive Um tempo atrás Botou no Youtube Lá um vídeo de vocês Cantando aqui ao vivo O pessoal também gostou muito É Nós vimos É Gostaram? Gostamos Foram vocês também Se vocês falam Que não gostam Não é Fica difícil Não posso Não posso falar Tem festividade então De serões Isso Amanhã Nós estaremos realizando A grande festa Das vindimas Lá na casa De Trades Montes E Alto Douro Que fica na rua Melo Matos Número 15 Como atrações Teremos Amigos do Alto Minho E o grupo folclórico Serão as das aldeias Que estarão fazendo As vindimas Com distribuição de uvas Para os convidados Será servido churrasco Sardinha portuguesa Assada na brasa E acompanhamento Quem quiser fazer sua reserva 2284-7346 Na casa de Trades Montes Ou 99438-0908 2252-9525 Com a nossa diretora Jane E o grupo folclórico Serões das aldeias Abraça o outubro rosa E estará recebendo doações De lenço e chapéus Então amanhã Lá na casa de Trades Montes E ao Dudu Maravilha então Grande festividade Mais uma grande festividade Dos Serões das aldeias E com certeza Vai ser casa cheia então Se Deus quiser Na casa de Trades Montes Isso Então parabéns André Você que também é professora Isso Você então Teve o dia dos professores Eu não lembro qual o dia exatamente Dia 15 Dia 15 Então um atrasado Mas os parabéns a você Obrigada A todos os professores Que são a luz do conhecimento Tá bom? Obrigada Obrigada a gente Pela oportunidade E por ter antecipado aí Porque a gente está correndo Para a casa de Trades Montes Com certeza Olha você veio acompanhada também Não foi? Isso Daniela A Daniela também Componente do Serões Obrigada pela presença Então a vocês E venham sempre que quiserem O programa também é de vocês Muito obrigada Tá? Tá Obrigada a você E olha Vamos deixar para falar Com o nosso amigo Flamengo A gente já vai falar Com ele daqui a pouquinho Mas eu sei Ô Geraldo Pera aí É que os dois são o Geraldo Eu chamo de Flamengo E de Geraldo Eu acho que o Geraldo disse Não, não, não Eu estou com o Flamengo Ele falou? Ele não falou O que ele falou? Ali é ruim Ele nem deu O microfone também Tá maluco? Meu amigo Você vai chorar Ai como era grande É, tá bom Tá bom Galera Vamos fazer o seguinte Vamos falar agora Com seriedade Que esse programa já foi sério Vamos lembrar Os nossos amigos ouvintes E amigas ouvintes Que de 25 a 29 de novembro Temos uma viagem maravilhosa Para Passa 4 Pensão completa Vamos a Aparecida Vamos a São Lourenço Teremos Cláudio Santos E amigos Se apresentando Para o nosso grupo São vagas limitadas Tá bom Passa 4 De 25 a 29 de novembro Não deixa para cima da hora São vagas limitadas Pensão completa Segunda a sexta-feira Vamos um dia Aparecida Vamos um dia a São Lourenço Vai ter um dia de Cláudio Santos Com muita consentina Para vocês dançarem à vontade E nos outros dias Vai ter Música de forró Sertanejo Um pouco de cada coisa Para vocês poderem Aproveitar essa viagem Maravilhosa Lembrando também Que teremos durante o Carnaval Sul Do Brasil De 20 de Fevereiro A 1º de Março Com Serras Gaúchas E Litoral Catarinense 20 de Fevereiro A 1º de Março E é claro Portugal de Norte a Sul 12 a 31 de Maio 20 dias É o roteiro mais completo Do mercado Daqui a pouquinho Eu vou falar Com mais propriedade Dessas viagens O nosso telefone Você já sabe É o 2569-5932 2569-5932 E temos o nosso WhatsApp 24 horas Que é o 99850-2636 Simões Eurotu Viagens e Turismo Vamos começar o nosso programa Então Com a corda toda Vamos começar com ele O maior expoente Da música portuguesa Em terras do Brasil O grande Roberto Leal Vamos agora Ao Bailinho da Madeira Eu venho de lá Tão longe Eu venho de lá Tão longe Venho sempre a ver a mar Venho sempre a ver a mar Trago aqui estas coivinhas Trago aqui estas coivinhas Pra amanhã Pro seu jantar Pra amanhã Pro seu jantar Deixa passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Pra madeira Deixar passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Da madeira E a madeira É um jardim E a madeira É um jardim No mundo não há igual No mundo não há igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim É filha de Portugal É filha de Portugal É filha de Portugal Deixar passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Da madeira Deixar passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Da madeira Eu venho de lá Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre a ver a mar Venho sempre a ver a mar Trago aqui estas coivinhas Trago aqui estas coivinhas Pra amanhã Pra amanhã Pro seu jantar Pra amanhã Pro seu jantar Deixar passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Da madeira Deixar passar Esta linda brincadeira Que a gente Vamos bailar Pra jupinha Da madeira Deixar passar Esta linda Brincadeira E a gente se vamos bailar, pra juntinha da madeira Deixai passar esta linda brincadeira E a gente se vamos bailar, pra juntinha da madeira Portugal, canta Brasil, o melhor da música portuguesa Direto da natureza, das montanhas, das gerais Vem chegando uma água que é muito especial Aconceje, é passa quatro, passa quatro É natural, é mineral Passa o calor, passa a sede Água passa quatro, é sem igual Passa o calor, passa a sede Água passa quatro, é bem legal Água mineral, passa quatro Água sensacional Casa coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro Casa coqueiro, o seu macro estoque é o seu estabelecimento Com excelentes preços, conforto e rapidez Faça-os uma visita e comprove Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral E para contamento e distribuição dos produtos Dadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa coqueiro, Avenida Brasil, 19.001, pav. 53 No Ceasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 E o fax 2473-1397 A troça, a equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4 Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0, operadora 35-3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa Com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Guira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar de mais charmoso E completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade Em um dos hotéis mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos e confortáveis Parque aquático Quadras polidesportivas Saune e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Lota 629 Passa 4 Telefone, operadora 35-3371-5050 Hotelmiraserra.com.br Na Brasa Colúmbia O melhor galento do Rio de Janeiro Tradição há mais de 30 anos Na esquina da Rua Dom Clube Com Afonso Pena Venha tomar um chope super gelado Claro ou escuro Fragos galentos Refeições variadas E as melhores carnes Entregas em domicílio Telefones 2234-0617 E o 2568-1283 Direção José Brites Henrique E José Malão Eu falei na Brasa Colúmbia O posto de gasolina O posto de gasolina e serviço Procedências O posto de gasolina e serviço Carvalho e carvalho advogados Legalização de um homem de condomínio Divórcios, separações e inventários de aquisição da cidadania portuguesa por filhos de netos portugueses com passaporte para acesso à União Europeia. Escritório Estrada do Galeão, 1285, Grupo 201, na Ilha do Governador. Telefone 998468575. A direção é do nosso querido Rui de Carvalho. Toro Recauchotagem, reformador credenciado Nova Tec Pirel, Godier e Vipal. Há 26 anos, prestando bons serviços a empresas de ônibus, caminhões e autônomos. Empresa registrada no IMetro. Rua General Correio Castro, 185, no Jardim América. O telefone é o 3362-3800. www.tororrecauchotagem.com.br Criações de calçados óleo, calçados finos e bolsas para homens, senhoras e crianças. Endereço, Avenida Paulo de Fontenho, 516 Loja D. Telefone 2273-4948. Segure seu patrimônio, faça seguros com a Classeg, excelentes condições de preços e atendimento. Faça seguros com quem entende. Classeg Seguros. Telefone 2293-3790. 9. Você quer deixar sua casa mais bonita e agradável? Vá à Princesinha das Flores. Flores naturais e ornamentações em geral. Entregas a domicílio. Rua Conde de Bofim, 624 Loja B. Telefones 2572-4539. E 2288-3947. Isso é de Cássia, gastronomia, almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral. Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca. Rua Conde de Bofim, número 28, na Tijuca. Telefone 2264-1517. Direção dos amigos, Lurdinha e Luizinho. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo o Simões Herotur Viagens e Turismo. 2-5-6-9-5-9-3-2 ou 2-2-3-4-2-0-8-4. Ou acesse o site simõesherotur.com.br. Simões Herotur, cada vez mais perto de você. Portugal, canta Brasil, uma festa portuguesa no seu rádio. Pois é, pois é, pois é, pois é, a concepina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para fazer a vinte reina. Pois é, pois é, pois é, a concepina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para fazer a vinte reina. É, e eu quero convidar todos vocês, amigos e amigas ouvintes do programa Portugal Canta Brasil, no dia 1º de dezembro de 2019, 1º domingo de dezembro, que cai justamente no dia 1º, às 12 horas, grande festa de 42 anos do programa Portugal Canta Brasil. Com certeza será uma grande festa portuguesa, porque teremos Cláudio Santos e Amigos com muita concertina para você dançar à vontade. Muita concertina, muita chula, muitos viras, muita música boa também para você poder aproveitar a tarde inteira lá na festa do Portugal Canta Brasil. O nosso cardápio, vocês já sabem, sardinha portuguesa assada na brasa, churrasco self-service à vontade, com acompanhamentos variados, a apresentação do Cláudio Santos e Amigos com Muita concertina, e o endereço é a casa que há muitos e muitos anos recebe o Portugal Canta Brasil, que o meu pai também foi presidente, é claro, o meu pai Antônio Simões, que é a Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria. O endereço é Rua do Aquilo Lobo, 195 na Tijuca, Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, para reservas, para informações. Ligue para a gente, você já pode... Tem gente que gosta de sentar mais à frente, tem gente que gosta de sentar no corredor, no meio do salão, perto da comida, perto da janela. Você pode entrar em contato conosco pelo 2569-5932. Não anotou? 2569-5932. E anote na sua agenda. As associações portuguesas, presidentes, diretores, componentes, que quiserem vir à nossa festa, será de grande alegria para a gente receber vocês, nessa data tão especial, dia 1º de dezembro. E para vocês, amigos ouvintes, quero conhecer todos vocês, os que eu não conheço e os que eu já conheço, venham para a nossa festa também, dia 1º de dezembro, domingo, às 12h42, anos de Portugal, Canta Brasil. E eu quero lembrar nossos amigos e amigas ouvintes, a nossa grande viagem a Passa 4, dia 25 a 29 de novembro. Anote na sua agenda 25 a 29 de novembro. Passa 4, semana maravilhosa com a Aparecida do Norte, São Lourenço. Cinco dias, segunda a sexta-feira, você paga o valor da nossa viagem. Já está incluída a pensão completa, tá bom? Você entra no almoço de segunda-feira e sai no almoço de sexta-feira. A gente ganha mais uma refeição, com direito à hospedagem total, ônibus de luz com ar-condicionado, pensão completa, guia acompanhante, serviço de bordo, passeio para Aparecida, passeio para São Lourenço, show do Cláudio Santos e Amigos com muita concertina, música ouviu todos os dias com forró sertanejo, tem a Selminha lá que dá um show que é uma maravilha. Então não perca 25 a 29 de novembro, não deixa para cima da hora, a pessoa de vez em quando deixa para cima da hora, ah, mas eu gosto de, eu tenho, geralmente fico naquele quarto e tal andar, eu gosto de ficar mais à frente ou no prédio de trás, e com antecedência é tudo mais fácil. A gente vai priorizar quem já está marcado, então liga para a gente e faça logo a sua reserva. De 20 de fevereiro a 1º de março de 2020, temos uma viagem rica, uma viagem maravilhosa que é ao sul do Brasil, durante o carnaval com Serras Gaúchas, litoral catarinense, uma viagem linda, a gente vai a Vinícolas, vai a fábrica de chocolate, vai a Museu, fábrica de malha, vai na fábrica da Tramontina, é uma viagem muito, muito bonita ao sul do Brasil, é uma das mais bonitas que a Simões Eurotor faz, são 11 dias de 20 de fevereiro a 1º de março, incluindo, é claro, 10 refeições, 10 cafés da manhã, ônibus de luxo, hospedagem e acompanha de serviço de bordo. E em maio temos a viagem mais famosa, a melhor viagem da Simões Eurotor, talvez, que é a viagem a Portugal, Portugal de norte a sul, com Ilha da Madeira e Santiago de Compostela, na Espanha, são 20 dias, de 12 a 31 de maio, lembrando que a nossa passagem, você indo com a gente, a passagem te dá direito, após o final da nossa viagem, a ficar mais 90 dias, tá bom? Se você quiser ficar na terra, na fábrica, na casa dos seus amigos e tudo mais, você pode entrar em contato conosco, tá bom? 12 a 31 de maio, Portugal de norte a sul, 2569-5932, não anotou? 2569-5932, e o 2234-284, esse é o telefone da Simões Eurotor, com viagens e turismo. E olha, tá tocando aí, um dos maiores nomes, e pra mim, o maior nome da música popular e tradicional portuguesa, vamos fazer o seguinte, antes de chamar ele, coloca na faixa 1 desse CD, amigo Geraldo, nosso sonoplasta Geraldo, que diz o Malhão é português, vamos deixar ela tocando daqui a pouquinho, se o Canário quiser, que ele vai escolher uma música desse CD, a gente vai ver qual música que ele vai querer rodar aqui no nosso programa hoje, a gente roda também o Malhão é português, e durante os próximos programas, vamos rodar esse CD inteiro, que os nossos ouvintes já sabem, todo sábado tem o Melhor da Música Portuguesa, e todo sábado tem Augusto Canário e amigos. E agora, vamos falar com ele, o nosso grande amigo, o nosso expoente da concertina no mundo todo, eu mesmo, Júnior, passei, já gostava um pouco, mas passei a gostar muito da concertina, por causa dele também, nosso amigo Augusto Canário, boa tarde! é lá, a internet não. Pronto, é, deu uma queda, vê, vê, amigo Geraldo, vê se tá tentando... Foi. Foi? Amigo Canário, tá escutando? É lá, é lá. É lá? Vê se alguém tá tentando fazer a ligação com esse nome, ele não tá tentando não, né? Ele tá na linha ainda? Alô? Opa, amigo Canário, tudo bom? Alô, meu amigo, como é que está? Eu acho que estamos aqui com algumas dificuldades, não sei porquê, porque eu tenho estado aqui com a neve no máximo, mas... mas estou ouvindo com algo doido. Ah, maravilha. Amigo Canário, como é que está? Como é que está o amigo? Como é que está a malta do grupo? Como é que estão todos? Nesse momento estamos... estamos em plena... Nesse momento estamos... Vamos fazer o seguinte, amigo Geraldo, corta essa ligação e faz a ligação normal pra ele, pra gente aí, por favor, que a gente já vai falar com o nosso amigo Canário, que a gente já recupera. Pode fazer essa ligação... essa ligação normal, que a gente já chama o nosso amigo Canário. Enquanto isso, vamos escutar um pouco dessa linda música aí de Augusto, Canário e Amigos. A Cidade da Nossa Odeia, o Meilhão tem seu lugar, meia volta, voltei, meia outra, meia em troca ou par. O Meilhão é português, na cidade, duas voltinhas, um, dois, três, um, dois, três, Vamos ver se a gente conseguiu recuperar aqui a ligação com o nosso amigo Canário. Boa tarde, Canário! Boa tarde, Boa tarde, Júnior! Não está fácil. Eu estava contando que estou aqui em pleno lentejo, a caminho da Alcácer do Sal. Ah, então... Com a minha banda, vamos ter hoje o show à noite. Eu não sei o que se passa, porque normalmente eu devia estar em condições. Estou com 4G, portanto estou com plena linha, mas pronto, são essas coisas modernas. São coisas... São coisas... Essas coisas acontecem. Eu sei que você está em Alcácer do Sal, está indo para o distrito de Setúbal, Alcácer do Sal, e, é claro, eu primeiramente tenho que agradecer aqui, receber os seus trabalhos, recebi dois trabalhos do Amigo Canário, e eu quero que dê destaque primeiramente a esse trabalho que você gravou, esse trabalho discográfico, que é Cantigas com Sorriso, já que eu estou com ele em mãos, é um CD que eu já escutei, que é muito bom. O que o Amigo Canário tem a dizer para os nossos ouvintes do Portugal Canta Brasil sobre esse belo trabalho discográfico? Meu amigo, isso é um disco que é o nome da nossa tour, está há três anos, vai continuar mais um ano, é uma tour que tem corrido muitíssimo bem, e esse disco tem um conjunto de temas novos, como Cantigas com Sorriso, o Pumba Catrapumba, o Malha Não é Português, entre outros, mas tem também, tem aí um, uma brincadeira, aí um milho cru, que a gente gosta também de pegar, mas que a cafonia está, como alguns, como representantes brasileiros, que tocam música do Ceará, e não só, e depois tem alguma, algum arranjo, o revê-arranjo, de alguns temas mais antigos, como isto aqui, é cantar, a Linda, entre outros também, o Tirolírio, numa versão, muito especial para nós, então, é um dito. É a ligação, a gente está postando pela internet aqui, a gente está fazendo som ambiente aqui do nosso programa, vamos fazer o seguinte, o Geraldo vai pedir para a menina ligar, que é mais fácil, pela telefoninha comum, e a gente já fala com o canário, com qualidade aqui, enquanto isso, eu vou lembrando dos nossos amigos, Geraldo, só vê se finalizou a ligação ali, só depois de ver a ligação, ela vai fazer a ligação, isso, finaliza a ligação pela internet, que a gente vai continuar com a ligação, é normal, e a gente já continua o papo com ele, como vocês sabem, o amigo canário, hoje é sábado, é dia de apresentação, o canário, a partir de quinta-feira, nos meses fora da alta temporada, a partir de quarta, quinta-feira, ele já está com apresentações, em Portugal inteiro, e hoje, como ele já falou, está em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, e vai, e vai, está em apresentação, daqui a pouquinho está se apresentando mais tarde, vou fazer o seguinte, Geraldo, ele já citou alguma das músicas bonitas, que ele tem aqui no nosso, nesse trabalho, bota na faixa 6, que é a toca cavaquinho, e vamos escutando essa música, que a gente já retorna o contato, com o nosso amigo Augusto Canário. Tem que fazer isso aí? Nunca vai, O cavaquinho é feito de um tanquinho de madeira O cavaquinho é feito de um tanquinho de madeira Ele é gato tão perfeito, é uma peça de primeira Ele é gato tão perfeito, é uma peça de primeira Mas aquele é pequenino, tem grandes cordas fininhas Mas é com o meu cavaquinho que eu canto as minhas modinhas Mas é com o meu cavaquinho que eu canto as minhas modinhas Toca, toca cavaquinho, ando não digas que não Toca, vai, repica-me, doceito da minha mão Toca, toca cavaquinho, as modinhas do manhão Toca, toca cavaquinho, ando não digas que não Toca, vai, repica-me, doceito da minha mão Toca, toca cavaquinho, as modinhas do manhão Toca, toca cavaquinho, ando não digas que não Rapazes e raparigas, as danças do tebreio, rapazes e raparigas, não sei que és tão pequenininho, mas para mim tens valor, foi contigo cavaquinho que agarrei o meu amor, foi contigo cavaquinho que agarrei o meu amor. Toca, toca cavaquinho, anda não diga senão, toca a barra fica a miro, sei toda a minha mão, toca toca cavaquinho, as danças do mellão. Toca, toca cavaquinho, anda não diga senão, toca a barra fica a miro, sei toda a minha mão, toca toca cavaquinho, as danças do mellão. Cavaquinho cada vez está mais na moda, está tanta gente a tocar cavaquinho, é bocadinho mas anima toda a onda, pera-te o ver todas a manhã do tecinho. Portugal, cada vez é o melhor da nossa sabor do mesmo, seja assim, em todo o mundo ele é muito preciado, há cavaquinho dominando o mundo inteiro, sim cavaquinho tem o toque refinado, eu adoro tê-lo a tocar na minha mão, bom, o teu vaquinho finadinho e bem tocado, meu coração bate com mais imensão. Toca, toca cavaquinho, toca não diga senão, não diga senão, não diga senão. Toca, toca cavaquinho, não diga senão, não diga senão, não diga senão. Toca, toca自由 a pontar com mais imensão. Toca, Hana, estou lá na minha mão, mas um Baltimore, tudo bem tocado, não diga senão, não diga senão, então diga senão, não diga senão. Gowarai, uma тонara, não diga senão, não diga senão, não diga senão. Água passa a quatro, é sem igual. Passa o calor, passa a sede. Água passa a quatro, é bem legal. Água mineral passa a quatro. Água sensacional. Casa coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro. Casa coqueiro, o seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez. Faça-os uma visita e comprove. Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral. Empacotamento e distribuição dos produtos da Adá e Bola Bom. Equipe altamente capacitada para atendê-lo. Casa coqueiro, Avenida Brasil, 1901, pav. 53, no Céas do Grande Rio. Já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397. Nossa equipe espera por você. Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas. O hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4. Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva. Telefone 0, operadora 35, 3371-4929. O hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa, com certeza. E tem na sua administração o meu amigo Diamantino Oliveira. Ita de Cássia, gastronomia, almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral. Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca. Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca. Telefone 2264-1517. Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho. Posto de Gasolina e Serviço Feirense, limitada, venda de combustíveis, lavagem, troca de óleo e miodezas em geral. Tem na sua direção a Fernanda de Souza e a de Marcelo Gomes. O Posto de Gasolina e Serviço Feirense fica na Rua Figueira de Melo 339, esquina da Rua São Cristóvão. Telefone 2589-8236. Se procura gasolina, álcool ou diesel das melhores procedências, o Posto Feirense tem. Carvalho e Carvalho, advogados, legalização de um homem de condomínio, Divórcios, separações e inventários de aquisição da cidadania portuguesa por filhos de netos portugueses com passaporte para acesso à União Europeia. Escritório Estrada do Galeão, 1285, Grupo 201, na Ilha do Governador. Telefone 99846-8575. A direção é do nosso querido Rui de Carvalho. Toro, recalchutagem, reformador, credenciado, Novatec, Pirel, Godier e Vipal. Há 26 anos, prestando bons serviços a empresas de ônibus, caminhões e autônomos. Empresa registrada no IMetro. O General Correio Castro, 185, no Jardim América. O telefone é o 3362-3800. www.tororrecalchutagem.com.br Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo a Simões Herotur Viagens e Turismo. 2569-5932 ou 2234-2084 Ou acesse o site simõesherotur.com.br Simões Herotur, cada vez mais perto de você. É, e voltamos ao vivo com o programa Portugal Canta Brasil. E é claro, a internet está dando um sinal aqui, não sei o quê. Vamos ver se a gente consegue completar aqui a nossa conversa com o nosso amigo Augusto Canário. Boa tarde, amigo Canário. Boa tarde, Júnior. Agora creio que está melhor um pouquinho, não sei o que se passou. A verdade é que eu estava a comentar que esse trabalho, o Cânticas com Sorrisos, vai ter mais um ano de dor em todo o país e no estrangeiro e reúne cantigas originalíssimas, cantigas novas, divertidíssimas e outras, como essa que estavas a passar agora, a Olinda. Fizemos uma masterização em um arranjo novo. Tocámos com estes músicos de terror, que são categorizados, como todos sabem. E, portanto, está um trabalho muito bonito, muito agradável, que tem colhido os maiores elogios. E ele foi apresentado exatamente no dia da Senhora da Agonia, quando tocámos aqui em Viana do Castelo, no nosso grande concerto anual, que é uma marca sempre especial para nós. Maravilha, e é uma das maiores apresentações, eu posso dizer, porque eu já estive com você na sua apresentação na Agonia, é uma das maiores apresentações, espetáculos, concertos, ao vivo, com o público, exatamente. Muita gente, este ano, tinha cá a 10 gente do Mariana Fonte, da Casa do Minho, para quem eu aproveito para mandar um grande abraço para todos, e para todos em geral, Casa do Miseu, Transmult, para a Casa do Milano da Feira, o Araúca, para todos, 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 todos. É uma maravilha. E foi, tiveram cá presentes, este ano tivemos até com uma banda de música da minha terra, a Associação Musical, que deu um colorido muito especial a este concerto, mas este disco foi apresentado, é um disco novo, mas atenção, a gente nunca para, estamos já trabalhando com novos músicos, com nova equipa, com novos temas, sempre na procura da inovação, do melhor, para dar às pessoas, com todo o carinho, e retribuir o carinho que nos dão, cantigas novas, e novos motivos de satisfação. Maravilha, amigo Canaro, maravilha. Olha, eu recebi, esse CD, pronto, você mencionou uma das canções, e nós aqui também anteriormente, gostei muito desse Malhão é português, gostei muito desse toca cavaquinho, que como eu sei, você gosta muito do cavaquinho, e eu também gosto muito do cavaquinho. Muito bom, muito bom, esse tema é muito bom. E também a salada com milho cru, porque essa música que você falou do milho, eu escutei, você falou do Nordeste do Brasil, e realmente são músicas desse estilo e tudo mais, temos aqui um amigo da internet, que está de Fortaleza, acompanhando o programa, já mandou mensagem aqui para você também. É, um abraço para o Fortaleza, eu estou interagindo muito com o jeito de Fortaleza, com o Geraldo Amácio Praia, com o Guilherme Nobre, com esse grande, com esse grande, esse grande da vaca, passa a mão no rabo dela, Luizinho de Alçuba, meu amigo também, eu estou falando com essa gente toda, com o Clevison, com o Clevison Viano, um grande cartunista, um grande cordonista, eu estou escrevendo o Cordel também, a minha biografia em Cordel, e muito, muito em breve, talvez em fevereiro ou março, vai sair um disco, que eu gravei aqui no meu cantinho, com Geraldo Amácio, Guilherme Nobre, Pinto Marreco, que são dois repentistas, que nem castanha caju, no Papandeiro, e nós temos esse disco gravado, estamos trabalhando para ele sair, lá para fevereiro ou março, depois tem aqui umas atividades, que aqueles vêm cá, também participar, e então, estou muito, muito empenhado, nesta partida dos cantares, dos cantares, ao desafio portugueses, junto também com a cantoria nordestina, mas também estive assistindo, num dia destes, em Braga, em Lisboa, com o Vitinho, com o Luiz do Sos do Minho, com o Rui, e com músicos excelentes, estivemos assistindo, a um grande concerto, do Yamandu, e do Bortoguete, portanto, nós estamos sempre, em sintonia, com a música portuguesa, com a música de tradição, também do Brasil, porque esta língua, que nos une, é a nossa maior riqueza, já agora, aproveito para dizer, que estamos muito felizes, estou muito feliz, porque a língua portuguesa, vai ter um dia, durante, ao longo, nos próximos tempos, e vai ter um dia, o dia 5 de maio, está para ser um dia, da língua portuguesa, então, a maior riqueza do que esta, é usar a nossa língua, e brincar, com as palavras, com a poesia, com as letras, de uma forma popular, e simples, para que as pessoas, nos entendam, mas também, os grandes poetas, e os grandes escritores, e o mês de maio, a gente sabe, é um mês especial, a gente roda muito, muito aqui no nosso programa, no mês de maio, inclusive, essa música, a gente só roda no mês de maio, que foi uma música, que você fez, há uns anos atrás, que era Maria Flor, mais pura, Maria Flor, mais pura, eu acho que vou ter, de regravar essa cantiga, porque eu acho, que ela merece, uma roupagem nova, é linda, é linda, é linda, mas uma roupagem nova, uma consistência, mais forte, vamos ver, vamos ver, então, maravilha, você disse isso, até eu não sabia, então, em maio, além de ser, o mês de Fátima, o mês da mãe, o mês das mulheres, aqui no Brasil, e tudo mais, ainda vai ser, o mês das flores, 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 o mês das rosas, exatamente, e também vai ser, o dia 5 de maio, será, oficialmente, o dia da língua portuguesa, uma coisa, muito bonita, muito agradável, acho que gera o termo, porque, como dizia o Fernando Pessoa, a nossa pátria, é a língua portuguesa, é a nossa língua. Com certeza, e uma das coisas, que eu mais admiro, amigo Canário, você sabe que, pronto, a gente gosta muito de você, aqui no nosso programa, eu, meu pai, eu também gosto muito de você, e o nosso grupo, aqui, o nosso programa, o meu pai, eu, a gente, muitos, muitos anos, está, todas as suas discografias, todos os seus CDs, todo o seu estilo musical, as mudanças, que foram ocorrendo, você aprimorou, muita coisa, e uma das coisas, que eu mais, vejo em você, é que você busca, você agora, recitou, a questão da música, do Nordeste, exatamente, você, há um tempo atrás, falou das músicas, das desgarradas, e tudo mais, você falou da música, do Amadeira, a música dos Açores, aqui na última entrevista, que nós tivemos, então você abrange, você procura, abrir um leque, e buscar todos os cantos, da música portuguesa, para gravar os seus CDs, amigo Canário, deixa eu te fazer, só mais uma pergunta aqui, nós recebemos também, eu, eu, eu não estou escutando agora, está me escutando agora? Alô? Está me escutando, já ou não? É, eu, 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 eu não escuto, aí muito bem não, mas agora, está escutando bem ou não? Agora estou escutando, agora sim, agora sim, maravilha, amigo Canário, você também enviou para a gente, um CD, que é o Augusto Canário, A Desgarrada com Elas, foi um CD, que você gravou, só com mulheres, era você, mais as mulheres, correto? com cantadeiras, é isso, são 13 cantadeiras, umas mais novas, outras mais consagradas, mais antigas, mas todas elas, na atualidade, e na, e na, e na, na máxima força, e agora estou preparando um, só com cantadores, vai ter que ser um disco maior, talvez um disco duplo, mas a verdade é que eu adorei fazer isso, com essas cantadeiras, com muitos músicos, muitos sanfoneiros, que eu acho que nós temos também uma função de, de amizade, e de respeito, e de unir esta gente toda, e de deixar, para a posteridade, um registro, que agora é possível fazer, mas que em tempos não foi, e eu tenho muita pena de não ter gravado com alguns cantadores, mais velhos, os que já morreram, os que já não cantam, e então, assim ficam os registros, ficam, e por acaso está um disco muito bonito, eu acho, eu acho. também achei, também achei um disco muito bonito, e um mês especial também, que é o mês de outubro, que as pessoas falam muito do outubro rosa, aqui no Brasil, e no mundo todo, e também é um mês muito especial, amigo Canário, só mais uma coisa, você, a gente hoje, quando olha na televisão, olha na internet, numa roda de concertina, seja nas feiras novas, seja em qualquer lugar, onde tem uma concertina, a gente vê, um chapéu amarelo, e meu pai sempre fala, quando a gente vê o chapéu amarelinho, ali está o canarinho, o chapéu amarelo, o chapéu amarelo, então Canário, você é um grande nome, da música portuguesa, da música popular e tradicional portuguesa, você sabe que, o que você necessitar do nosso programa, você estaria sempre de braços abertos aqui, e eu vou deixar por último, se você quiser mandar uma mensagem, para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o Canário, pode falar. Primeiro, um grande abraço para vocês, para ti, para o teu pai, um grande abraço para o Bruno, que eu já não converso com o Bruno, faz muito tempo, o teu irmão, e o meu amigo Simões, um grande abraço, e um abraço para todos os radialistas, que eu sei que são todos amigos, e que todos estão, estão muito bem, e todos trabalham em prol, da nossa música, da nossa língua, mas vocês, se ainda não escutem o Chuchu Beleza, eu gostava de ter escutado aí, ainda não escutem. Tem o Chuchu Beleza, é que o Chuchu Beleza, eu ainda comentei, com o nosso sonoplasta aqui, está tocando, não sei se você está escutando, aí no fundo musical, não sei se está saindo áudio para você, vê se você reconhece, essa música aí. Isso é bonito. É bonito. É cantar os domínio. É cantar os domínio. Isso é cantar os domínio, é. Cantar os domínio. Mas olha, eu deixo um grande abraço para todos os ouvintes, um grande abraço para todos os meus amigos, que são imensos, no Rio de Janeiro, e fica à promessa, temos dois anos seguidos, falhados, a ir, a ir ao Rio. Temos que urgentemente, urgentemente, ir ao Rio de Janeiro. Há pessoas que estão pedindo, estão pedindo, e nós temos que ir ao Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos e muita saúde para todos e fiquem na graça do Deus. Um grande abraço, amigo Canário. Muito obrigado por tudo esse sucesso e sempre que precisar, podes contar com a gente, está bom? Obrigado, amigo. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Um abraço no coração. Um abraço. Um abraço. É, e estava tocando, essa música está tocando, eu coloquei que é o Cantares do Minho, que é um grupo, que aqui na capa, inclusive, está o Canário, está o pessoal todo aqui do, acho que o Cândido também fazia parte, o Cândido Miranda. Então, é um grupo que o Canário fundou há muitos e muitos anos, o meu pai rodava esse CD aqui e tudo mais, e ele reconheceu, ele reconheceu, eu lanço um pouquinho o som desse Cantares do Minho aí. Vamos falar que eu aprendi ele um pouquinho mais hoje, que o programa foi aqui um pouco mais corrido, que é o nosso amigo, o Geraldo Flamengo, o nosso amigo Geraldo Flamengo, que está aqui, está acompanhando pela segurança, qual o nome dele? Vou perguntar de novo, porque o nosso ouvinte, de vez em quando, não estava no programa que ele estava. É o Felipe. É o Felipe, seu filhado, né? É o grande Felipão, é o grande Felipão aí, grande folclorista lá dos Camponeses de Portugal, no qual ele já está lá, há 22 anos já, né? E estamos na caminhada. Maravilha. Então vamos aqui, Júlio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ao Geraldo, boa tarde ao Simões, chegando à escuta também. Ele está sempre acompanhando o programa pela internet. E parabéns aí pela entrevista com o Canário aí, grande amigo seu, né? É, você falou que o Felipe gosta muito também do Canário e tudo mais. Ele gosta muito do Canário, ele adora o Canário também, e eu também fico escutando o Canário lá em casa, e grandes músicas portuguesas unidas e maravilhosas, entendeu? Ele já tem um bom repertório, né? Ah, é muito CD, é muito CD, é muito CD. Eu vejo que você falou, não me olhou dele mesmo, não é não? É, a gente conhece, a gente aqui no programa conhece, pronto, roda o Canário, é um dos primeiros programas, se não o primeiro a rodar o Canário na época do outro, do outro CD dele, que era Augusto Canário e tudo mais, mas, inclusive aqui agora a gente tocou o Cantares do, do Cantares do Minho, que é um grupo que ele fundou antes de, de Augusto Canário e Amigos. Com certeza. Mas amigo Geraldo, temos aí uma grande festividade no Clube Social Camponeses de Portugal, não é isso? É, com certeza, Júlio, e agradeço pelo espaço você ter dado ao Clube Social Camponeses de Portugal, no qual nós teremos, a partir de 24 de novembro, uma grande festival de folclórico, na sede Campeste, Estado de São Mateus, número 25, em Jardim Primavera, no qual nós teremos aqui feijão alavrador, arroz malandrinho com vitela, dobrada a lombreira, e também espetada mista a camponesa. O festival teremos, grupo etnográfico João Ramalho, o Rancho Folclórico Camponete de Portugal, Rancho Folclórico Arauca Barra Clube, Barra Clube, desculpa, e a Casa de Viseu, e também Rancho Gaúcho da Casa do Meio. O baraligo será o rei do forró, Edivaldo Mineiro. E para a adesão do buffet lá, ô Júlio, é R$ 45,00. R$ 45,00. E teremos o salão com ar-condicionário, é claro, e o telefone para a reserva, 2776-3352. Ligue lá, reserve o seu espaço lá, nesse grande festival que iremos realizar em novembro. Júlio, eu agradeço a você pelo espaço reservado, muito obrigado, e bom final de semana para você e toda a sua família. Muito obrigado, amigo Flamengo, amigo Geraldo, muito obrigado por estar sempre no nosso programa, e sempre que quiser vocês são muito bem-vindos, você, o Felipe, e toda a amada do Social Camponete de Portugal, tá bom? Tá, e Dona Odete manda um grande abraço para você. E um abraço para o Dona Odete também, que a gente também sente saudade da Dona Odete também, né? Ela, acho que passou por um momento difícil, e não tem. Com certeza, entendeu? Passou por uma fase difícil, que você perdeu o esposo dela, eu sou o Manel Pires, o grande fundador dos Camponetes de Portugal, e aqui, continuando na luta, né, Júlio? Com certeza, tem que continuar, o mundo continua girando, e a gente tem que acompanhar, não é isso? E nossa, de fato, que nos abençoe. Igualmente, muito obrigado pelo presente, tá bom? Olha, vamos lembrar os nossos amigos ouvintes, daqui a pouco a gente vai rodar então essa música, que é o tema desse CD Cantigas com Sorriso, do nosso amigo Gusto Canário, como eu falei anteriormente, ele estava em viagem, hoje tem uma apresentação bonita lá em Alcácer do Sal, então ele está na estrada, vai arrumando um monte de coisa, e também a internet também, então, muito obrigado então amigo Canário, um abraço para você, espero que os nossos ouvintes tenham gostado do papo aqui, com o Augusto, Ah, agora achou o chuchu belê, depois o Canário acompanha pela internet, que ele sempre manda mensagem aqui, é, e, e, o Geraldo estava preso ali, o Geraldo estava preso ali, mas abre aqui o microfone, fica com medo não, o Geraldo, o Geraldo pode aumentar o microfone aí, o Geraldo, o Geraldo, o Geraldo está cheio da cia, o Geraldo estava preso, olha, vamos continuar, é, tá bom, vamos fazer o seguinte galera, vou lembrar os nossos amigos ouvintes, mais uma vez, 25 a 29 de novembro, temos uma viagem maravilhosa, para a Passa 4, não perca a semana maravilhosa, segunda a sexta-feira, uma viagem muito bonita, uma viagem que terá muita concertina, com Cláudio Santos e amigos, aproveitando lá, aquele, aquele show magnífico lá, é, vocês vão aproveitar, uma semana maravilhosa, não perca, vamos a Aparecida um dia, vamos a São Lourenço, pensão completa, um dia de Cláudio Santos e amigos, os demais rismos, calvivo, forró, sertanejo, música americana, tudo para você aproveitar, uma coisa é certa, você que quer dançar, você não vai ficar parado, e você que quer ficar descansando, vai poder descansar, porque o hotel é maravilhoso, aproveitando, mando um abraço já, para o Diamantino, e para a Helena, e para toda a Malta, para toda a equipe, lá no Hotel Recanto das Hortências, em Passa 4, o mais simpático, do sul de Minas, Simões Eurotur, também oferece, é de, de 20 de fevereiro, a 1º de Março, sul do Brasil, durante o Carnaval, uma viagem maravilhosa, 11 dias, incluindo 10 cafés, e 10 refeições, não perca, durante o Carnaval, de 2020, e de 12 a 31 de Maio, temos, Portugal de Norte a Sul, com a Ilha da Madeira, e Santiago de Compostela, na Espanha, roteiro mais completo, do mercado, para uma viagem a Portugal, quer informações, quer receber, fazer sua reserva, informações e tudo mais, ligue, 2569-5932, 2569-5932, ou 2234-284-2234-284. Olha, vamos à próxima faixa musical, vamos rodar então, na íntegra, essa música, esse carro-chefe, desse trabalho, Cantigas com Sorrisos, do nosso amigo, Augusto Canário, e eu quero oferecer, para todos vocês, amigos ouvintes, que gostam, que gostam, dessa, do nosso programa, que gostam de uma boa concertina, ofereço para todos vocês, e é claro, muito especial, hoje é o dia 19, hoje é um dia muito especial, para mim, para a Carol, ofereço também, para minha esposa Carol, um beijo, te amo muito, também para minha irmã Tati, que está lá, tem a nossa amiga, tem uma outra amiga Narcisa, que também está lá, maravilhosa, e também tem o Rodolfo, que está lá acompanhando, sabia Gerardo, o Rodolfo, ele é um espécime, muito bravo, tem que tomar cuidado com ele, que ele é, realmente muito bravo, né, é, isso é tipo, é por aí mesmo, por aí mesmo, vamos então, a próxima faixa musical, vamos, um malhão é português, com ele, Augusto Canário, e aí, o e aí, A festa portuguesa não falta vinho nem pão Não há lugar para a tristeza sempre se cair com o malhão O malhão é português nasceu nas nossas terrinhas 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos a bater palminhas 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos a bater palminhas 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português 1, 2, 3, 1, 2, 3, o malhão é português Na cidade umas pautinhas Um, dois, três, um, dois, três Donsão bater palminhas Um, dois, três, um, dois, três Donsão bater palminhas Um, dois, três, um, dois, três O melhor é português Um, dois, três, um, dois, três O melhor é português Aonde é doar, onde é doar É a sepoça francês One, two, three, one, two, three Era se fosse inglês Era se fosse francês Era se fosse inglês Mas o melhor, mas o melhor é português Mas o melhor, mas o melhor é português O melhor é português Portugal, canta Brasil O melhor da música portuguesa Sou alteza que Deus guarde a minha soma no mar Avisou-me no mar Se se aparelhar com o monte Para o trono e alargar O conde se aparelhou Na senha de pulejar Na senha de pulejar Para navegar em cheio Manda as velas de escaldar Adeus marinheiros, banalhos É, e eu quero convidar os nossos amigos e amigas Para a grande festa de 42 anos Do programa Portugal Canta Brasil No dia 1º de dezembro, domingo A partir das 12 horas Cláudio Santos e amigos Com muita concertina Para você dançar à vontade Dia 1º de dezembro Domingo, a partir das 12 horas Sardinha assada na brasa Churrasco self-service à vontade Com acompanhamentos variados E a apresentação do Cláudio Santos e amigos O endereço, vocês já sabem É Rua do Aquilobo 195 na Tijuca Casa da Vila da Feira E Terras de Santa Maria Não perca Grande festa De 42 anos Do programa Portugal Canta Brasil E aí, olha Nós recebemos aqui Para a gente até divulgar O maior festival de bacalhau do mundo Agora em Cabo Frio No Rio de Janeiro Alô galera de Cabo Frio Que acompanha o Portugal Canta Brasil E regiões, é claro De 20 a 24 de novembro Tem Música, Gastronomia, Esporte e Arte Festival do Bacalhau Ilhavo em Cabo Frio Então tá divulgado aqui Eles enviaram pra gente 20 a 24 de novembro Em Cabo Frio Festival do Bacalhau E olha No Rio de Janeiro 2 horas e 9 minutos Vamos agora com o oferecimento É claro Da Toro Recalchutagem Rua General Correia e Castro 185 Jardim América Você que quer recalchutar seu pneu Do seu veículo de médio e grande porte Procure Toro Recalchutagem Nosso amigo Alcídio Morgada Morgado Ele que é o prefeito de Moura Morta Em Castro Dário Também a Márcia Carol Juliana Toro Recalchutagem Também o oferecimento do posto de gasolina E serviços feirense Rua Figueira de Melo Número 339 em São Cristóvão Marcelo, Liana, Fernando e Ana Cristina Confeitaria Rita de Cássia Gastronomia Rua Alfredo Pinto 28 Lurdinha, Luizinho Luizinho e Marquinho Carvalho e Carvalho Advogados Doutor Rui de Carvalho Na Ilha do Governador Na Brasa Colômbia Galeteria José Brites e Dona Irene Princesinha das Flores Manuel Cunha e Júlia Casa Coqueiro de Alimentos José Leite e Filhos Pavilhão 43 no Ceasa Classeg Seguros Nosso amigo Adérito Hotel Recanto das Hortências Água Mineira Passa 4 Miracerra Parque Hotel Sapataria Olha aí Vamos agora então As notícias de Portugal Agora no Portugal Canta Brasil Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa No seu rádio Portugal Canta Brasil Com notícias de Portugal Baixo Alentejo Enfrenta a seca extrema Está a chover há vários dias em algumas regiões do país Mas no Baixo Alentejo a realidade ainda é a seca extrema Em Mértola os agricultores arriscam sementeiras Sem a garantia de grandes colheitas Centro Hospitalar de Setúbal Abriu inquérito sobre parto de bebê que nasceu com malformação O Centro Hospitalar de Setúbal anunciou a abertura de um inquérito Para apurar se foram efetuados corretamente todos os procedimentos No parto do bebê que nasceu com malformação Máformação, né? Eles chamam em Portugal de malformação No passado dia 7 de outubro no Hospital São Bernardo em Setúbal Portugal encoraja todos a contribuir para a paz e estabilidade em Moçambique O governo português exortou hoje todos os atores políticos a contribuir Para um clima de paz e estabilidade em Moçambique No segmento das eleições presidenciais, legislativas e provinciais Que se realizaram na terça-feira Saúde Tratamentos oncológicos custam 50 vezes mais do que remover amianto dos edifícios Tratar um doente com cancro, né? Que em Portugal é cancro, aqui no Brasil a gente chama de câncer, né? Por exposição ao amianto custa 50 vezes mais do que remover o fibrocimento As contas são da SOS Amianto A plataforma da Quercus que acompanha o problema em Portugal Todos os anos surgem novos casos doentes de câncer que estiveram expostos ao amianto Desporto Benfica Oficial Ferro renova até 2024 Ferro renovou o contrato com Benfica até junho de 2024 Anúncio foi feito durante a conferência de imprensa de Bruno Laje O anterior vínculo do Central assinado em 28 de fevereiro O último era válido até 2023 Em cláusula de rescisão de 100 milhões de euros Futebol Clube do Porto Abubacar Precisa de tempo e paciência Sérgio Conceição já disse publicamente que não irá deixar cair Abubacar E o ajudará no que lhe for possível No seu já longo processo de recuperação de uma operação sempre delicada ao joelho Esporte em Lisboa O Leão perdeu metade dos jogos desta época Detentor da Taça de Portugal O Esporte caiu logo na primeira eliminatória que disputou esta época Algo que aconteceu pela nona vez na sua história Sendo que apenas pela quinta ocasião foi eliminada por uma equipe de escalão inferior O Esporte perdeu metade das partidas realizadas nesta época Seis derrotas em 12 jogos Tendo já perdido nas cinco competições que já participou E eliminado em duas A Super Taça e a Taça de Portugal E só uma pequena observação aqui Sobre o Esporte O Esporte infelizmente é um clube que Eu acho a camisa, a camisola mais bonita de Portugal A camisa do Esporte Eu acho ela muito, muito bonita E que sofre com problemas políticos O presidente, aquele último presidente que falava demais Agora entrou um que também está querendo falar Problemas políticos estão arruinando o grande esporte O esporte que já não ganha o nacional já faz uns bons anos E a política sempre se metendo, se metendo Criando, pronto, ocasiões ruins para o clube Situações horríveis com torcida e tudo mais E aqui como no Brasil, como no Rio de Janeiro A política torna o clube não o centro das atenções E sim aquelas pessoas que querem ser o clube Ou mandar no clube Esse é o problema lá no esporte E é claro, outros clubes também do Brasil inteiro Vamos agora aproveitando então O futebol português só retorna na próxima semana Na próxima semana já tem campeonato português de volta Agora são jogos por taça e tudo mais Mas o campeonato português mesmo Só volta no próximo final de semana Essas foram as notícias de Portugal e do futebol português Vamos aproveitar agora Ai, concertina boa, é Geraldo? Então é só, vamos cantar isso aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E vamos então Próxima faixa musical Lembrando você amigo ouvinte Que quer aproveitar a sua vida da melhor maneira possível Não esqueça 25 a 29 de novembro Temos uma viagem maravilhosa para Passa 4 Vamos um dia parecida Vamos um dia a São Lourenço E a gente não tem esse negócio de A partir de Ou então você chega lá e não está incluído isso Não está incluído aquilo Quando tem uma viagem que a gente não inclui alguma coisa A gente fala Nesse caso, Passa 4 Pensão completa O passeio para Aparecida O passeio para São Lourenço 25 a 29 de novembro Não deixa para cima da hora Ah, Júnior, falta mais de um mês Falta mais de um mês Mas aí você tem algum pedido especial Lugar de ir lá no hotel e tudo mais E a prioridade vão ser aquelas pessoas Que já estão marcadas Muitas delas desde junho Da Festa Junina em Passa 4 Então ligue, faça a sua reserva 25 a 29 de novembro Cinco dias maravilhosos E teremos, é claro Cláudio Santos e amigos Com muita concertina Também quero mandar um abraço muito especial Para antes de falar da viagem ao sul do Brasil Quero mandar um abraço especial Para o Abel Machado e para Adelaide Ele que é um grande benfiquista Ele que é um grande amigo Lá no Bazar Machadinha Roberta Gripe Rafael e o Robson Aquela família maravilhosa Estou devendo uma visita Mas teve aquele problema Há um mês atrás com o meu pai Lá das costas e tudo mais E aí eu acabei que eu estou tendo Indo para o escritório Todo dia e tudo mais Resolver algumas coisas E fico preso Então não estou conseguindo passar lá Mas de qualquer forma Um abraço Sr. Abel Machado Machadinho e Adelaide Machado A gente vai dar em breve Uma passadinha a eu e a Carol Para conversar com vocês Queridos amigos Então lembrando Sul do Brasil durante o carnaval 20 de fevereiro a 1º de março 11 dias de viagem maravilhosa Fábricas de malha Tapeçaria e tudo mais Mas olha Uma viagem muito Muito bonita 20 de fevereiro A 1º de março Sul do Brasil Durante o carnaval Temos também Portugal de norte a sul Com Ilha da Madeira E Santiago de Compostela Na Espanha 12 a 31 de maio São 20 dias de viagem E a passagem A gente dá direito A ficar mais alguns meses Em Portugal É o roteiro mais complicado Do mercado O nosso preço Não tem charada Não tem descobertas Após pagar Não tem nada disso O nosso preço É o que tem É a hospedagem incluída É a passagem aérea Pela empresa portuguesa Em voos diretos Tem escalas e tudo mais Passagem aérea incluindo Para a Ilha da Madeira Então é uma viagem maravilhosa Com transporte no continente E 18 cafés da manhã É uma viagem muito, muito bonita Quer ir a Portugal Quer ir ao sul do Brasil Quer ir a Passa 4 Quer ir a Pai Eterno Futuramente que a gente vai Barcar uma nova data Para o Pai Eterno Liga para a gente Solicita 2569-5932 2569-5932 Ou 2234-284-2234-284 E o nosso WhatsApp 24 horas Que é o 99850-2636 Simões Eurotour Viagens e Turismo Então eu vou pedir Para o nosso sonoplasta Notávio Botal Ele já sabe Não é à toa Que o salário dele Ele É um dos comandantes Aqui da Metropolitana O Paulo Massé É o chefão O chefão Ele Pronto É o presidente Da nossa Da empresa aqui Mas o Geraldo É um suplente É um suplente Sempre que precisa O Geraldo vai lá Ajuda Pega e ajuda Não tem problema nenhum Vamos agora O que foi Geraldo Vamos então A próxima faixa musical Vamos com um fado Muito, muito bonito Um fado Que é uma recusa A Marisa se recusa E a gente vai entender Por que Ela que é Uma das maiores Fadistas Para mim hoje Em atividade A maior fadista Da atualidade A grande Marisa Tive o prazer De vê-la ao vivo Conversar com a Marisa Uma pessoa muito humilde Eu e a Carol Atendeu eu e a Carol Lá no show dela Então É uma pessoa muito humilde Para a pessoa que ela é Para a artista que ela é Está apresentando o fado Na Europa inteira A agenda dela lotada É o mundo inteiro Você apresentou Num talk show Muito famoso Nesses programas de entrevista Nos Estados Unidos Acho que foi a primeira fadista Primeiro artista Da música portuguesa Naquele programa Nos Estados Unidos Então A gente tem que bater palma assim A gente tem notícia A gente tem notícia de Moçambique E Moçambique É terra natal Do Eusébio Do grande Eusébio Pantera Negra E também Terra natal da Marisa A Marisa Que nasceu em Lourenço Marques Lourenço Marques Ela nasceu em Portugal Porque até 76 Era Portugal Então ela nasceu em Portugal Ela é portuguesa Hoje Se chama Maputo Que é a capital E a maior cidade De Moçambique Mas são países irmãos São países que Têm a mesma história A mesma língua E tudo mais Vamos agora Com a grande Marisa Vamos a essa recusa Programa Portugal Canta Brasil Desde 77 O melhor da música portuguesa Se ser fadista é ser lua É perder o sol de vista Se ser fadista é ser lua É perder o sol de vista É perder o sol de vista Se ser fadista que se insinua Então eu não sou fadista Se ser fadista é ser triste É ser fadista é ser lua É ser lágrima prevista É ser lágrima prevista Se por mágoa o fado existe Então eu não sou fadista Se por mágoa o fado existe Então eu não sou fadista Então eu não sou fadista Se ser fadista é lua no fundo Uma palavra trouxista Se ser fadista é lua no fundo Uma palavra trouxista Roçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Roçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Mas se é partir A conquista de tanto verso ignorado Mas se é partir A conquista de tanto verso ignorado Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Portugal canta Brasil Uma festa portuguesa No seu rádio Todo mundo O que é isso? Vamos na próxima Então eu vou fazer Aproveitando essa linda cana verde, quero mandar um grande abraço para o Amadeu Pedro Chinchero, para a Maria Gouveia Chinchero, para o mandador Afonso Florbella, ele que gosta de um bom fado, espero que ele tenha gostado desse fado da Marisa, o nosso grande amigo Mané Kidália do Portugal Brasil e agora o programa que nos antecede ao vivo todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã, mando um abraço para o Maneca, para a Idália, família maravilhosa, e também para o comandador Afonso Florbella, acho que estão juntos lá na Barra da Tijuca, então espero que tenham gostado desse fado aí no nosso programa que a gente ofereceu para todos vocês, tá bom? O Dr. Ruiz Carvalho e a Dra. Cristina e a Maria José, o Abel Machado, eu já falei, a Adelaide, José Antônio e a Dra. Sheila, Manuel Cunha e Conceição Cunha, Sérgio Rodrigues e Cristina Gonçalves na Penha, e também o Rodrigo e a Maria Dina, a todos os amigos que acompanham o nosso programa Portugal Canta Brasil, o nosso muito, muito obrigado. E olha, tem aqui uma programação para a gente falar, é claro, aqui no programa Portugal Canta Brasil, amanhã, dia 20 de outubro, tem o Arraial Ferência Quinta do Castelo, na Casa da Vila da Feira, Rodaquilo Lobo 195 na Tijuca, sardinha, frango, batata cozida, caldo verde, uma festa muito, muito boa, com preço muito bom, terá a apresentação especial do Grupo Folclórico Armando Lessa, da Casa do Porto, Conjunto Cláudio, Santos e Amigos, não percam, então, amanhã na Casa da Vila da Feira, e no dia 1º de dezembro tem a festa do nosso programa, 42 anos, todos vocês estão na escuta, espero por todos vocês no dia 1º de dezembro, vamos lá, vamos aproveitar uma tarde de comida boa e muita concertina. A Casa Estradas do Monte Zé Alto Douro informa, amanhã tem o Almoço Grupo Folclórico Cenas das Aldeias, Grupo Pra Dançar, a partir das 12 horas, a Vila Melo Mar dos 15 e 19. A Casa de Viseu da Rua Cala Chamberlain, 40 a 50, na Vila da Penha, dia 3 de novembro, 3 de novembro, tem Almoço Churrasco, Sardinha, Picanha, Caldo Verde, Frango Milanesa, Conjunto Pra Dançar, muita música portuguesa, ambiente com arrefrigerado, não perca e visite a Casa de Viseu e também a sede campestre da Casa de Viseu, que também é muito, muito bonita. Olha, tem aqui mensagem, hoje já é dia 19, essa carta aqui chegou atrasada então. Então é isso, vamos fazer o seguinte, o que que tá tocando aí? O que que tá tocando aí? Eu tô ouvindo só, vamos ver. Olha, esse aqui também, da Casa dos Açores, Encontro Cultural Açoriano, será no dia 26, dia 25 de outubro, entrada franca. O endereço, vocês já sabem, Avenida Malumatos 25, na Tijuca, no dia 27, tem Almoço de Confraternização 1h da tarde, Encontro Cultural Açoriano, não perca e às 16 horas entrega das homenagens aos participantes. Então não perca essas datas especiais, a gente vai falar mais pra frente dessas datas especiais lá na Casa dos Açores. Um abraço também, o Padre Geraldo, que apresenta seu programaço aqui, Momentos de Fé, aqui na Metropolitana, domingos, às 14 horas. Das 14 às 15 horas, o programa Momentos de Fé do nosso amigo, o Padre Geraldo. É, e eu vou-me embora, vou dar vida a quem me deu vida, vamos chegar no final de mais um programa Portugal Canta Brasil. Quero agradecer a grande audiência do nosso programa, a todos vocês, queridos ouvintes, o nosso muito, muito obrigado. Também os nossos patrocinadores, acessem o nosso site, portugalcantabrasil, o nosso Facebook, mandem as suas mensagens aí durante o nosso programa, durante essa semana, que a gente lê durante a semana. Fiquem agora aqui na música metropolitana, mais uma vez, muito obrigado a você que está na escuta. Sábado que vem tem mais Portugal Canta Brasil, já com o meu pai Antônio Simões aqui, das 13 às 14h30, horário de Brasília, encontro marcado. E se você tem a sua empresa, pequena, média, grande empresa, e quer divulgar aqui no Melhor da Música Portuguesa, Não perca, entre em contato conosco pelo nosso telefone 998502636 998502636 ou pelo nosso e-mail, que é portugalcantabrasil.com A todos vocês, amigos ouvintes, o nosso muito, muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez o amigo Augusto Canário, que estava aí em transição para a apresentação em Alcácea do Sol, vai fazer um grande espetáculo, como sempre que ele faz lá, e nos próximos programas vamos rodar esses CDs novos que a gente recebeu de Augusto Canário e Amigo. Para rever o programa, é só acessar o Facebook e o nosso canal também, no YouTube Portugal Canta Brasil, esse programa estará na íntegra no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Clipes da Música Portuguesa, Concertinas, Canário, Roberto Leal, tudo do melhor da música portuguesa você vai encontrar no canal Portugal Canta Brasil no YouTube. Não perca. Amigos, o nosso muito, muito obrigado. Geraldo, me desculpa alguma coisa, me desculpa alguma brincadeira. Parabéns pelo teu excelente trabalho, mais uma vez. Um beijo também para minha esposa Carol, para minha mãe Marilene, para a Tati, para o Rodolfo, para a Cássia, e também para todos os irmãos que estão na escuta do nosso programa também, com certeza, e semana que vem estará aqui com a gente no Portugal Canta Brasil. Amigos, muito, muito obrigado. Muito obrigado de coração para acompanhar o nosso programa mais um sábado. Fiquem com Deus. Sou Simões Júnior e esse foi o melhor da música portuguesa, programa Portugal Canta Brasil. Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Padre Geraldo, apresenta todos os domingos às 14h às 15h horas, é isso aí, Portugal Canta Brasil, uma festa sempre no seu rádio. No seu o quê? No seu rádio. No seu rádio. No seu rádio. No seu rádio.